Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração e me derramar aos Teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e Te adorar, cantando o que eu sou e Te remer. Glória e aleluia, 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 aleluia. Glória e aleluia, 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 aleluia. Glória e aleluia, 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 aleluia. Quando o Deus vier me derrubar, afirmarei a Ti, eu estarei. Pois Tu és o meu refúgio, ó Deus, e não importa onde estiver no vale ou no monte, Te adorarei a Ti, eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do Teu olhar, ouvir e desastrar por Teu coração. e esconder os Teu braços, ó, ó. Toda minha alma deseja seguir junto nos voce, Canta aí, tu é santo, exaltado, aleluia 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 Aleluia